A campanha da fraternidade com ele que é importante, porque é um sinal de esperança. O tema desta campanha, fraternidade e diálogo, compromisso de amor, nos desafia a refletir e conversar sobre aquilo que é desconfortável e muitas vezes expõe nossas fraquezas. Como cristãs e cristãos, somos chamados a nos unir para a superação da cultura do ódio, que a cultura do conflito se transforme em cultura de paz, capaz de construir uma sociedade onde caibam mulheres comprando os direitos, a diversidade religiosa, a laicidade do Estado que respeita todas as crenças, os direitos dos povos originários, das pessoas LGBTQIA+, e de quem quer que tenha seus direitos restringidos. Então, dessa forma, é compromisso de amor. E nessa sintonia, e sabendo que o Fundo Nacional de Solidariedade promove a sustentação da ação social da Igreja Católica no Brasil, com o financiamento de empreendimentos comunitários, nós, do Regional Oeste 1, reforçamos a importância de apoiarmos, no dia 28 de março, a coleta da solidariedade. É nossa paz, em nome de Cristo que a vida nos traz, do que estava dividido, unidade Ele faz. Do que estava dividido, unidade Ele faz. Amém. Amém.